Pessoal, é o seguinte, aquela menina ali ó, que eu tô com a setinha ali em cima, de cabelo azul Ela fica mandando emoji de coraçãozinho pra todo mundo que passa de motona aqui dentro do PKXD É isso mesmo pessoal, e hoje eu quero pregar uma peça nela pra ela aprender a não ser interesseira, é isso mesmo Porque ela só dá amei pra quem tem motona E meu, não é isso né, a gente não pode ligar para os bens materiais dos outros principalmente né Os nossos, se a gente conquistar, vai ser muito bem admirado pela gente, não é mesmo? E hoje eu vou pegar uma peça nela viu, vou falar que eu tenho uma moto, só que quando ela ver a minha moto pessoal Ela vai se espantar, é isso mesmo, vou pegar a motinha mais velha, mas depois ela nem vai saber que eu tenho várias outras motos muito maneiras mesmo Então bora lá, pra vamos ver se ela vai cair nessa né pessoal, vamos ver se ela é interesseira de verdade né, primeiro Porque vai que eu tô pensando uma coisa e realmente não é isso né pessoal, também tem essa né, não pode julgar antes de saber Então bora lá ver se é tudo isso mesmo Oi, tudo bem com você? Ah, oi Nossa, que seca É, o que você anda fazendo por aí, só tá de boa? Só, só tô de boa aqui Entendi É, eu já te vi aqui na praça algumas vezes, você vem aqui sempre né? É, venho todo dia Todo dia, que legal E você vem fazer o que aqui todo dia? Ah, eu fico admirando Ah, admirando, entendi Nossa, eu te achei muito bonita hein É, e eu queria falar se você não quer sair comigo, a gente comer um hambúrguer, tomar um sorvete, alguma coisa assim Sair com você? É Mas, vai sair a pé? Não A gente vai andando? Não, a gente vai de moto De moto? É, a gente vai de moto Nossa, sério? É sério, tem uma moto bem irada, a gente pode tomar um sorvete, comer um lanche, a gente pode fazer várias coisas Ah, então se for assim, eu quero Tá, beleza, ó, ó É, mas a minha moto tá lá na frente da minha casa, tudo bem? Você se importa a gente andar um pouquinho, só até chegar lá na frente da minha casa? Não, não, não me importa não, desde que a gente vá de moto, tudo bem Tudo bem, então, vem, vem, vamos lá que eu vou pegar a minha moto que ela tá na frente da minha casa A gente só precisa chegar lá rapidinho, tá bom? Tá, que ótimo, legal, então vamos lá É, é Pessoal, pessoal, deixa eu falar baixinho pra ela não escutar Eu tô dando uma canseira nela, fazendo ela andar a pé Vamos só ver quando ela ver a minha moto É, tá aqui, estamos chegando, minha casa tá por aqui, ó Tá muito longe Não, tá muito longe não Tá cansada já Já tá cansada? É, ai Você não gosta de andar a pé, né? Ah, não É, ah, tá, entendi Tá, mas vem aqui, ó, vem aqui, ó É, é, chegamos na minha casa, deixa eu pegar ela aqui na garagem, tá bom? É, essa é a sua casa? Não, essa é a minha casa provisória, entendeu? Ah, mas você tem outra, então É, tem um casarão Ah, ah, legal Tá Tá, mas cadê a sua moto? Tá aqui atrás? Aqui, ó Tá aqui, ó, já peguei Vamos É, pera É essa a sua moto? É, ué, por quê? Não, pera, eu acho que você confundiu Não tem outra aqui atrás? Você falou que era uma motona bem grande Ah, tá, é a outra, então Tá bom, pera aí que eu vou pegar a outra, tá? Isso, é Que ela é mais rápida, né? É, ela é bem mais rápida Tá bom, deixa eu pegar ela aqui, ó É É, eu espero Tá, vamos Cheguei Essa aqui é mais rápida, ó Do que a outra Ah É Você só tem essas? Tenho essas duas Eu tenho duas motos Não é demais? Não é incrível? Nossa, mas você tem essas motinhas? Nossa, essa moto Eu corro mais rápido que essa moto aí Corre nada, duvido Não, não Essa moto é muito top Ah, quer saber? É, eu lembrei aqui que eu tinha outro compromisso Não vai dar pra eu ir não, tá? Ah, entendi, então tá bom Que pena, então, né? É, pois é Tchau, viu? Tchau, você vai voltar lá pra praça, é? É, vou Tá bom, então Tchau Beleza, tchau É, pessoal Agora sim, confirmado Ela é interesseira de verdade Agora ela vai pagar por isso É isso mesmo Porque, pessoal Como vocês sabem Eu tenho todas as motos do PKXD E se eu mostrar pra ela que eu tenho a do Admin Que eu tenho também A do Ninda E tenho até a da Zayla, pessoal Tenho todas as motos As mais tops de todo o PKXD E vai ser sensacional, velho Vou até fazer o seguinte Eu ia colocar armadura, mas acho que não Ah, vou colocar, né? Só pra ela ver Não, vou fazer logo uma mistura, pessoal Vou fazer uma mistureba de armaduras aqui Que ela vai ficar babando Ela não vai entender nada Viu? Já que ela é interesseira Ela vai perder, ó, pessoal Olha só A mistureba que eu vou fazer aqui, ó Olha só, olha só Deixa eu colocar mais uma aqui, ó Colocar essa Eita, nós Pra mostrar pra ela que eu tenho todas as armaduras Olha só E vou chegar lá Com a moto das Do Aduninda Vou chegar com a Aduninda Olha só Combinou com essa armadura Vai ser isso, pessoal Vamos correndo bastante Eu vou chegar logo empinando Lá na frente dela Ela vai pirar de vez E aí eu vou dar um Verdadeiro fora nela Ela vai querer Agora ela vai querer Tomar sorvete comigo, né? Bora lá Vamos lá Que ela deve estar admirando lá, ó Vou chegar acelerando, ó Passei tão rápido Que eu acho que ela nem viu Vou passar de novo, ó Olha lá Ela tá mandando um coraçãozinho Ela tava fazendo surpresa, ó E aí? Nossa Que moto da hora Gostou? Nossa Eu nunca vi uma moto dessas de perto É a Aduninda, né? É, a Aduninda É uma das mais raras que tem Nossa Ela é muito cara E ela é muito linda É Realmente Realmente Nossa Olha só Olha só Eu não tenho só ela, não Também tenho essa dourada aqui, ó Nossa E você tem até As armaduras novas Como assim? Sim Olha só Tenho todas essas Motos top de linha Essa daqui De ouro maciço Do Admin E olha só Que eu tenho também Tenho também essa daqui, ó Acabou de lançar Lançamento Nossa Eu nunca vi uma dessa de perto Caraca Você é novo por aqui? Novo? Que novo? Nada A gente não ia sair? A gente quem? Eu e você Não ia sair? Que horas? É Agora há pouco Eu tava ali com você e tal Mostrei minhas duas Ah Tá Ah É você Ah É que eu tinha um compromisso Mas eu cancelei Pra sair com você, né? Ah Cancelou o compromisso? É Claro Eu ia até te avisar Ah Entendi Caraca Que pena, né? Que você teve o compromisso e tal Você não quis Minhas motinhas Não, não, não Não foi isso, não É que eu tinha um compromisso mesmo, né? Aham Compromisso Sei, sei E agora cancelou o compromisso Quando eu vi as minhas motos, né? Novas Não Eu tava até te procurando aqui Pra te avisar Aham, sim Voltou pro centro Pra ficar admirando a moto dos outros, né? Não Não Eu só fico olhando Só Nada demais Pois é Mas que pena, né? Que pena Sabe por quê? Por quê? Porque essa moto aqui não cabe duas pessoas Infelizmente Só cabe uma, entendeu? Ah Quê? Como assim? Só cabe uma Não cabe duas pessoas nessa Mas se você quiser Você pode ir na bicicletinha dos Zaias ali, tá bom? Ah, mas É Você não quer mais sair comigo? Não Não é nem isso É nem isso É porque minha moto não cabe duas Essa daqui não cabe duas Só aquela lá que cabe duas, entendeu? Só essa daqui, ó Cabe duas, entendeu? Ah Ah Ah, tá É Que pena, né? Então é isso É Tá, tchau Vai lá, ó Do Zaias Pega lá Vai na bicicleta do Zaias Tchau Falou É, pessoal Agora sim a gente vingou É isso mesmo É, não tem que ligar não A pessoa que só se importa com bens materiais É isso mesmo Aí ela aprendeu Eu espero que ela tenha aprendido bastante Essa lição, pessoal E ainda de quebra A gente deu aquela bela zoadinha, né, pessoal? Se você gostou do vídeo Faz o seguinte Clique aí no botãozinho de gostei E inscreva-se no canal Se você não é inscrito Só clica no botãozinho vermelho Aqui embaixo, tá bom? É bem rápido E vocês ajudam bastante Aqui o canal, tá bom? Tô indo nessa Falou E fui Abraço, pessoal Olha, a casa dela é legal A gente poderia ir lá, né? He, he E aí E aí E aí E aí